Fala meus amigos do meu canal, Hélio Carvalho, Dr. Wario, tudo bem com vocês? Estou aqui jogando, vou jogar a primeira fase do Star Wars Racer Um abraço ao Thiago, Júlio e César de São Paulo aí Para todos que acompanham aí O Star Wars Racer, um clássico da LucasArts aí Vamos lá Meu nome já está aqui, vou criar um novo... Vou jogar esse aqui Vou criar um novo Racer, um novo nome Wellington Vamos lá É um jogo muito bom Muito gostosinho É um clássico aí, vou passar a primeira fase E se não me engano são oito São sete ou oito fases do primeiro É bem interessante as navezinhas Desde nails Нету meu sonho også Ele já era Ele já foi feito 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 Obrigado. 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 Quem me apresentou esse jogo aqui foi um amigo meu que eu fiz mais de 21 anos de amizade na internet, na MSN, Orkut. Leão Lébda, Marcelo. Ele me apresentou quando eu tinha um AMD K6. Placa de vídeo razoável, não consegui jogar ele. E essa é a primeira fase do Star Wars Racer episódio 1. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Essa foi a primeira fase do Star Wars episódio 1 do Racer. Até breve, amigos. Tchau. 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 Tchau.